Oi, eu sou Keyla Leão, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu quero falar sobre um tema com vocês que eu acredito que todo mundo já passou na vida, quem nunca teve o coração partido, quem nunca sofreu de amor, chorou por um amor não correspondido ou chorou até mesmo pelo final de um sonho, de um amor, de uma paquera. Então eu quero hoje trazer uma reflexão para você, tá? Eu escrevi aqui uma frase que eu andei analisando e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito cedo eu aprendi que não se cura um amor com outro, porque amor não é doença, deve-se respeitar seu tempo de partida e limpe seu coração antes de reabilitá-lo. Essa é a última prova de amor para com quem se foi, a primeira prova de amor para quem vem e o máximo de respeito para consigo mesmo. Eu conheço muitos homens e muitas mulheres que acham que para poder se curar de um amor mal resolvido, de um relacionamento que o feriu ou de alguém que a traiu, é simplesmente arranjar um novo amor. E aí você ainda tá ferido, ainda gosta do outro, tá machucado, não parou um pouco para analisar porque que deu errado, o que que poderia ser feito para dar certo. Então é uma furada, você embarcar em um relacionamento quando o outro ainda tá muito recente dentro do seu coração. Então é uma questão de amor próprio, você se dar um tempo, se dar um tempo para esquecer, se dar um tempo para curar a dor, se dar um tempo para se conhecer melhor e decidir o que que você quer e o que que você não quer para a sua vida. E só então, assim, estar pronto para amar de novo, para conhecer uma nova pessoa. Então, quando alguém chegar, te dando a ideia, ah, você terminou agora, você precisa arranjar, é outro. E mal terminou um relacionamento, já vai pulando em outro. Tenha paciência, espere um pouco, se valorize, tenha calma. Há tempo certo para tudo. Então, essa é a dica de hoje. Espero ter ajudado você um pouquinho mais a ser feliz. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like aí e compartilhar o nosso vídeo para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Um beijo da Loura e até a próxima, pessoal!